Já aqui salientei a importância de salvar a memória das pequenas coisas, referindo-me a Lionel Barros e às suas incursões pelos domínios da antropologia e dessa pequena história de que a grande é feita. Ora bem, hoje vou-lhes falar de Albertino de Almeida. Albertino de Almeida era um funcionário da administração civil e a administração civil era uma instituição que nas colónias tinha os poderes das câmaras municipais acrescidos de mais alguns, nomeadamente questões relativas à ordem pública. Por vezes os seus funcionários funcionavam mesmo como juízes de paz, derrimindo pequenos delitos, conflitos, antes de tomarem proporções indesejáveis ou atuando no domínio da proteção social. As histórias que estes homens que contatavam cotidianamente com as populações tinham para contar eram inúmeras e as mais diversas. Fossem quais fossem, porém, todas se perderam com o desaparecimento desses homens. Exceto as vividas por Albertino de Almeida, que registou em diário muito do que lhe aconteceu como delegado da administração civil. No fim da vida, deixou um extenso diário de alguns milhares de páginas e desse acervo surgiu este livro. Albertino Alves de Almeida E qual é o problema? Extratos do diário de um maquiense. Ora bom, aqui se contam numerosas histórias e não resisto a ler aqui um pequeno excerto do caso que enfureceu o administrador do Conselho quando soube que o retrato do ditador Salazar tinha sido substituído numa escola de Coluane pelo de Maltzetung. Chegado ao destino, procurei o regedor da povoação informando que vinha vistoriar o acabamento das obras de manutenção e conservação que a administração do Conselho das Ilhas periodicamente costumava efetuar nas escolas da Taipa e Coluane. Uma vez dentro da escola e agora também acompanhado pelo seu diretor, passei revista minuciosa às salas. Chegado à sala principal, o verdadeiro objetivo da minha inspeção, na parede onde deveria estar pendurada a fotografia do doutor Oliveira Salazar, encontrava-se uma bonita moldura com o retrato do presidente Maltzetung. A minha reação de espanto, acompanhada de um genuíno sorriso, não passou despercebida aos dois homens que, sem me darem tempo para qualquer observação, o regedor da povoação voltou-se para mim e disse Os operais são muito desleixados, senhor administrador, muitas desculpas. E assim falando, saiu e voltou com um escadote e um quadro na mão, encostou o escadote à parede, subiu e, sem cerimónias, colocou o quadro num prego existente, a uma certa distância da fotografia do presidente Mau. Estava assim, reposta no seu lugar de direito, a fotografia do presidente do Conselho, doutor Oliveira Salazar. Missão cumprida e sem grande esforço. E onde é que está o problema? E qual é o problema? Uma obra memorialista que abre com um prefácio de Cecília Jorge, que esclarece e situa a obra. Bom, e antes de terminar, o programa de hoje chama a atenção para a poesia e metade do meu dragão, de Manuel Tavares de Pinho. Personagem polifónica, polícroma e multimuda. O eu que neste poema se desnuda e se esconde, porque tanto se mostra quanto se resguarda. Bom, e é isto o que se diz sobre este livro de poesia, a poesia que tem sido tão rara no panorama editorial de Macau. E por hoje é tudo. Volto para a semana com mais livros e mais autores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti